Aplausos Alberto, como é que você se sente? Eu me sinto melhor do que nunca E aqui não são palavras Aqui são atitudes O ser humano precisa usar a força que a vida nos oferece Exatamente nos momentos mais difíceis Há um tema que eu coloquei, que faz parte, inclusive, que eu vou cantar Que se chama Bate com Fé E o que é que é isso? Quando o amor vence a dor Quando você começa a ter dores que nunca teve Parecidas com nada que você já teve Você tem que fazer exatamente uma contramão Você tem que contradizer tudo isso É um exercício, não é? É um exercício, mas isso é diário Porque todos os dias nós temos essas contramões em nossa vida Roberto, é importante começarmos pelo início Para as muitas pessoas que estão daquele lado E que são suas fãs e o acompanhar há muito tempo É importante fazermos aqui um contexto daquilo que se passou E com verdade e na primeira pessoa Porque é isso que nós queremos aqui também no Vossina TV Começou com uma pequena dor nas costas O Manuel Salma diz que o recebeu aqui já e sentia essa dor Ela não era tão pequena Mas aliado ao que eu acabei de falar O amor vencendo a dor Porque o Luís Gosta teve a gentileza, a educação E preparou-se para isso Para ir até mim, sentar-se pertinho de mim Porque eu não podia nem ficar de pé Porque você fez um mini-concerto aqui sentado Foi exatamente Então todas as pessoas que trabalham comigo chegaram e disseram Roberto, você não devia nem ter vindo Como é que você vai? Porque tudo aconteceu em Portugal A hernia estrangulou Eu não podia andar Então era uma hernia Era uma hernia discal Só que debaixo dessa hernia discal havia outras coisas Então foi a hernia discal primeiro Depois aqui na panturrilha também Não é? Exatamente aqui Aqui apareceu essa patologia Que vem do sol, não é? Que vem do sol Sou muito clarinho, adoro o sol Isto é um melanoma Um melanoma Um câncer da pele Exatamente Mas você exagerava no consumo de sol? Sim E a tomada de sol? Sempre tomei Sim Sempre Mesmo em tempos em que não se falava dos perigos Dos malefícios do sol Exatamente É um hábito meu Principalmente também lidando muito com o Brasil Pães que nem tem essa facilidade Mas chegou uma hora que a coisa fechou A coisa fechou de um jeito Quando eu me vi no final Aqui em que eu tinha 14, 15 espetáculos para fazer Ia fazer mais dois Américos Quando me vi em cadeira de roda O meu filho chegou para mim O Rodrigo disse Pai, vai embora para casa Pelo amor de Deus O senhor não devia nem ter vindo Então eu disse Meu filho É nesta hora Que nós temos que buscar o que não temos Que é o amor Se eu ficar em casa Eu vou dar todo o tempo Vou dedicar todo o tempo à dor E ela vai ficar muito forte Temos que ser mais forte Eu tenho que buscar o que eu não tenho Que é exatamente a alegria e o amor É fácil? Não é fácil Eu imagino como é que foi difícil para si Porque agora eu sei, não é? Porque é que estava sentado naquele mini concerto aqui Há um ano, para aí, não é isso? Eu até penso que foi há menos tempo Foi em 2018, não foi? Foi no ano passado Foi no ano passado Exatamente Portanto, como é que foi cantar aqueles temas todos aqui Não é? Mostrando alegria e estando cheio de dores Isto é que tem sido Então, aí o exercício Aí o exercício ao longo desses anos todos Eu antes de entrar estava pedindo Estava fazendo uma oração com os músicos Então estava dizendo o seguinte Vão nos agradecer Pelo caminho que Deus traçou para cada um de nós Nós pensamos, na maioria das vezes, que é o fim Mas é o início de uma nova vida Nós estamos neste mundo muito breve Eu sempre disse isso desde o início Vocês sabem disso Eu sempre fui um homem de muita fé E um homem que me entreguei sempre às leis de Deus Mas consciente Não é aquela pessoa que Ah, tá, tá Porque uma coisa é falar-lhe de Deus Outra coisa é saber que Ele existe E contar com Ele E segurar na mão dEle E senti-Lo Porque essa coisa de Nossa Senhora, não sei quem Não sei o que ele está falando Rezar o mais depressa possível Para acabar o mais rápido possível Para ter missão cumprida Para nós estarmos no céu Não adianta nada O que adianta É você ter a consciência De que existe uma lei divina Que protege a todos nós Porque a lei do homem está muito a seu favor Mas então como é que entende esta lei Que não o protegiu para ter um cancro Ou acha que a vida Ou Deus, seja o que for Tem um cancro destinado para si Mas não tem nem dúvida Ou seja o que fosse Eu teria que passar por este caminho Porque quando me vi no hospital Para tomar o meu primeiro banho E que de repente uma pessoa De dois metros por um de largura Me pega nos braços E me coloca debaixo do chuveiro Em que eu não conseguia mexer um dedo Eu vi o quanto o que era pequeno E é isso que eu quero passar para as pessoas A minha vida inteira foi dizer Que eu sou um homem de fé, de esperança Eu vi que a primeira vez Não me importa se uma vez Fui bem tratado ou maltratado O que importa É você fazer a sua tarefa Você fazer aquilo que tem que ser feito Então eu passei por este caminho E eu lembro quando as dores vinham muito grandes Quando faltavam quatro dias Para entrar no bloco de operação Porque foram três operações seguidas Eu tive que Eu tenho sete cortes aqui no corpo Em que eu fui no médico Porque eu queria encontrar um médico Que fosse um homem E foi no Brasil Sensível, sim Um homem altamente sensível Mas um homem de Deus Um homem que tivesse Que souber